Canal Assis Produções no YouTube. Acesse, se inscreva e deixe seu like. O calhambeque da saudade, aqui. A sua saudade é sem moderação. Eu quero ficar com você. Eu quero ser tua paixão. Tudo só, você não vê. Pagoa o meu coração. Eu quero ficar com você. Eu quero ser tua paixão. Tudo só, você não vê. Pagoa o meu coração. Um amor assim igual ao meu, você jamais vai encontrar. Amar tudo como eu te amo. Eu sei que ninguém vai te amar. Um amor assim igual ao meu, você jamais vai encontrar. Amar tudo como eu te amo. Eu sei que ninguém vai te amar. Amar tudo como eu te amo. Eu quero ficar com você. Eu quero ser tua paixão. Tudo só, você não vê. Pagoa o meu coração. Eu quero ficar com você. Eu quero ser tua paixão. Tudo só, você não vê. Pagoa o meu coração. Um amor assim igual ao meu, você jamais vai encontrar. Amar tudo como eu te amo. Eu sei que ninguém vai te amar. Um amor assim igual ao meu, você jamais vai encontrar. Amar tudo como eu te amo. Eu sei que ninguém vai te amar. Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo. Tudo, tudo. Tudo, tudo. Tudo, tudo. Eu sei que ninguém vai encontrar. Amar tudo como eu te amo. Eu sei que ninguém vai encontrar. Amar tudo como eu te amo. Amar tudo como eu te amo. É que eu estava tão sozinho Com pensamentos E de repente num instante Daqui eu avistei você Fiquei olhando o seu jeito Então fui me apaixonando Gostei de ver você dançando Fui pra pertinho de você Me deixa dançar com você Se eu não souber então me ensine Usa o que vai sair, imagine É um som perfeito pra nós dois Então segura minha mão Me deixa abraçar teu corpo Teu balança me deixa louco Eu quero ficar com você Tu és o que? Tu és o que? Tu és o que? Tu és o que? Tchau, tchau! Tchau, tchau! É que eu estava tão sozinho Com pensamento longe E de repente num instante Daqui eu avistei você Fiquei olhando o seu jeito Então eu fui me apaixonando Gostei de ver você dançando Fui pra pertinho de você Me deixa dançar com você Teu balança me deixa louco Eu quero ficar com você Tchau, tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Cinturinha, um violão Quando eu vi ela dançar Tão linda assim, olhou pra mim Preciso que terminar O beijo doce que ela deu em mim Suque, suque Olha o maluco Tão linda É calhambé É saudade E descobri que eu amo você E sem você, meu bem, não vou ficar Não vou ficar Vou nessa paixão para pra analisar Amor assim machuca e faz sofrer Viver os lindos sonhos que não realizei Ao lado seu A nossa vida é difícil Tá complicada, melhor dizer A nossa vida tá difícil Tá complicada, melhor dizer Fui Essa pessoa que sempre acreditou Que pra nós dois poder se ter uma vida Mas um amor assim pra mim não é bom Um amor assim não é bom Eu Eu vou fazer de tudo pra você E os mesmos erros não vou cometer Até que sei que quero lhe dizer Eu amo só você A nossa vida tá difícil Tá complicada, melhor dizer A nossa vida tá difícil Tá complicada, melhor dizer Sei que vou sofrer Sei que vou sofrer Sei que vou sofrer Sei que vou sofrer A nossa vida tá difícil A nossa vida tá difícil Tá complicada, melhor dizer Sei que vou sofrer Sei que vou sofrer Sei que vou sofrer Sei que vou sofrer O calhambéque da saudade Sei que vou sofrer Sensual, dentro e fora Sensual, dentro e fora Sensual, dentro e fora Teu olhar no meu corpo, meu corpo em tuas mãos Puro prazer Tua pele, teu pelo, teu cheiro grudou em mim Quero você O teu corpo penetra no meu como um raio de luz Amo você Teu calor me aquece, tua boca me excita, amor Puro prazer Sensual, dentro 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 e fora Sensual, dentro Sensual, dentro Sensual, dentro Sensual, dentro Sensual, dentro Sensual, dentro Eita, calando é que faz égua! Oh my love, 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 Vem me namorar, Me acaricia, Vem pra me amar, Me faz melhorar, Oh my love, 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 Vem me acender, My love, Vem me dar prazer, My love, Eu sou todo teu, teu amor é meu, Eu preciso de você, Vem ficar juntinho a mim, Eu não posso mais viver sozinho assim. Oh my love, Oh my love, Oh my love, Vem me namorar, My love, Me acariciar, My love, Vem pra me amar, Vem me amar, Me faz melhorar, Vem me acender, My love, Vem me dar prazer, My love, Eu sou todo teu, teu amor é meu, Oh my love, Oh my love, Oh my love, Oh my love, Eu preciso de você, Vem ficar juntinho a mim, Eu não posso mais viver sozinho assim. Então você também vai ver, Eu sou todo teu, teu amor é meu, Vem ficar juntinho ao naranja por soph stops, Vem ficar juntinho à geçim, Vem comuns, O Rádio Apeque da Saudade Por mais que eu tente esconder Não consigo ocultar essa paixão Que sinto por você Que faz o meu corpo balançar E arrasta o bovão pra onde você está Pop e som, pop e som Eu vou junto com você Então vem comigo também Pop e som, pop e som Este som é o meu prazer Por mais que eu tente esconder Não consigo ocultar essa paixão Que sinto por você Que faz o meu corpo balançar E arrasta o bovão pra onde você está Pop e som, pop e som Eu vou junto com você Então vem comigo também Pop e som, pop e som Pop e som, pop e som Este som é o meu prazer Éh, éh, éh Pop e som Eu vou junto com você e também comigo Também Pop e som Este som é meu prazer Pop e som Eu vou junto com você e também comigo Também Pop e som Este som é meu prazer Pop e som Eu vou junto com você e também comigo Também Pop e som Este som é meu prazer Eita calhanbeca e pai d'égua A nossa história começou agora meu amor Eu olhei pra você e lhe tirei para dançar A doença demolidora faz o fundo musical É o som premier que faz subir o nosso astral Você vem juntinho de mim Dançando com tanta emoção Me abraça forte amor Me sente a força do som É o som premier O som premier O som premier Vem dançar Vem dançar Ao som premier Ao som do premier É amor A nossa história começou agora meu amor Eu olhei pra você e lhe tirei para dançar Eu olhei pra você e lhe tirei para dançar A força demolidora faz o fundo musical É o som premier que faz subir o nosso astral Você vem juntinho de mim Dançando com tanta emoção Me abraça forte amor Eu olhei pra você e lhe tirei para dançar E sentir a força do som Eu olhei pra você e lhe tirei para dançar Eu olhei pra você e lhe tirei para dançar É o som premier O som premier O som premier O som premier Vem dançar Ao som do premier Amor Vem dançar Vem dançar Ao som do premier Amor 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 Se inscreva no canal. O Caliabé que dá saudade. O meu coração já tem uma paixão. O que me faz vibrar de tanta emoção. Não sou mais que perfeito. O que nos faz dançar. Atrai a multidão. Pra onde ele está? O Podem de Vascão. O Podem de Vascão. O Podem de Vascão. O Podem de Vascão. O meu coração já tem uma paixão. O que me faz vibrar de tanta emoção. Não sou mais que perfeito. O que nos faz dançar. Atrai a multidão. Pra onde ele está? O Podem de Vascão. O Podem de Vascão. O Podem de Vascão. O Podem de Vascão. E é nesse que eu vou, amor Dançar até o dia amanhecer O potente Vascão Na vigia é o som do meu coração O potente Vascão 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 O carimbeque da saudade é diferente. 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 Música 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 O calhambeque da saudade Foi gostoso te encontrar Quanto tempo eu te esperei Só você me faz delirar Viver sem você já não sei Lembro nossa primeira vez Logo me chamou de neném Com seus braços me entreguei Nunca mais te deixo meu bem Nenê, nenê, baludozo que quero te amar Nenê, nenê, baludozo que quero te amar Nenê, nenê, baludozo que quero te amar Nenê, 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 baludozo que quero te amar Foi gostoso te encontrar Quanto tempo eu te esperei Só você me faz delirar Viver sem você já não sei Lembro nossa primeira vez Logo me chamou de neném Com seus braços me entreguei Nunca mais te deixo meu bem Nenê, 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 baludozo que quero te amar Nenê, 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 baludozo que quero te amar Não, 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 não. Nem, 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 baludozo que quero te amar, neném. Calhambeque da saudade. Aqui, a sua saudade é sem moderação. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. E a vida não é Se lê meu foco, se quer a ordem e me custa-se Padre Se lê meu foco, se quer a ordem e me custa-se Se lê meu foco, se quer a ordem e me custa-se Se lê meu foco, se quer a ordem e me custa-se Não me dude, vou querer, se soler a vida não é Se lê meu foco, se quer a ordem e me custa-se Padre Se lê meu foco, se quer a ordem e me custa-se Se lê meu foco, se quer a ordem e me custa-se Se lê meu foco, se quer a ordem e me custa-se Se lê meu foco, se quer a ordem e me custa-se Se lê meu foco, se quer a ordem e me custa-se Se lê meu foco, se quer a ordem e me custa-se Se lê meu foco, se quer a ordem e me custa-se Se lê meu foco, se quer a ordem e me custa-se Se lê meu foco, se quer a ordem e me custa-se Se lê meu foco, se quer a ordem e me custa-se Se lê meu foco, se quer a ordem e me custa-se Se lê meu foco, se quer a ordem e me custa-se Se lê meu foco, se quer a ordem e me custa-se Música Música O calhão é aqui da saudade É diferente Uma pancada de sul Música 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 Música